Ei, yeh, 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 yeh Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Tchopa de ciclone, está nalando skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira a som Não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gana Você fica frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçada, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Eu porto minha peita, minha peita ciclone Joga essa beat no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, beat fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa É uma coisa diferente pra cima, tá ligado? Fica que eu tô sem mola no bagulho Foda-se, cara Aí não dá mano, não dá coisa É louca, é ritmo É ritmo É ritmo É ritmo É música no facebook É música no facebook É música no facebook Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma